Informações agora a respeito do Plano Safra 2016-2017. Olha, nos primeiros dois meses do ano safra, julho e agosto, os agricultores da agricultura empresarial do Brasil contrataram o correspondente a 12% de todo aquele valor destinado ao custeio, investimento e comercialização da safra que foi anunciado pelo governo para esta temporada. Veja o que esses 12% representam. O equivalente a R$ 21,3 bilhões, de um total programado de R$ 183,9 bilhões, conforme divulgado pelo governo federal. Olha, esse valor aí é quase 20% inferior em relação aos que os produtores da agricultura empresarial do Brasil contrataram entre os meses de julho e agosto do ano passado. Essa diferença, porém, tem uma explicação muito fácil. Isso porque houve a liberação antecipada de R$ 10 bilhões no pré-custeio da safra nos meses de maio e junho, situação que não aconteceu no ano passado nem nos anos anteriores. Normalmente, o pré-custeio era liberado entre os meses de julho e agosto. A gente vai acompanhar na tela agora, então, qual foi o volume contratado até agora para cada uma das linhas de financiamento e comparar com o ano anterior. Veja comigo na sua tela, portanto, a tabela que traz todas essas informações. Eu chamo a sua atenção agora para a coluna onde diz os meses de julho e agosto de 2015. Primeiro bimestre da safra, 15-16, mostrando o total que foi contratado. Para a contratação de custeio, foram contratados R$ 20 milhões e R$ 100 mil. Comercialização, R$ 3.700.000, investimento, R$ 2.700.000, sendo que o total fechou em R$ 26.600.000. Pulamos agora para a coluna onde diz julho e agosto de 2016. Veja que o custeio foi bem inferior ao que se teve contratado no mesmo período da safra passada. Foram R$ 13.200.000, mas eu relembro a você aqui que essa queda de 34% na contratação é explicada por aquela informação de que o pré-custeio foi liberado antecipadamente este ano com R$ 10 bilhões entre os meses de maio e junho. Já a comercialização este ano cresceu 20%. Créditos foram contratados em R$ 4.400.000, portanto, bem superior em relação ao que se teve contratado no mesmo período do ano passado. Já os investimentos saltaram de 2, o contratado para investimento da safra saltaram de R$ 2.700.000 para R$ 3.600.000, alta, portanto, de 34%. No total, a gente já viu esse número, o total contratado até agora no plano safra é de R$ 21.300.000. Ali há uma queda de quase 20% sendo anotada, mas, mais uma vez, eu explico aqui que foi por conta do crédito disponibilizado com antecipação os R$ 10 bilhões entre os meses de maio e junho.